Podemos ver que estamos a cumprir, ou seja, nós tínhamos assumido com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública que iríamos libertar saldos transitados que estavam desde 2005. Queria aqui agradecer ao Sr. Ministro das Finanças devido a uma palavra de agradecimento porque desde 2005 que estes recursos, por regra do Orçamento do Estado, não eram utilizados, estavam no Tesouro, estavam sobre a salvaguarda do Ministério das Finanças, por orientação do Sr. Primeiro-Ministro, por decisão do Sr. Ministro das Finanças e proposta de Sr. Ministro da Estação Interna, foi possível, de facto, libertar estes recursos, permitindo aos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, à Direção Nacional, avançarem para a aquisição, disponibilizando, já nós estimamos, cerca de 280 alojamentos. Entre 240 e 280 alojamentos, consulta a organização dos espaços. Mas, como puderam ver, são condições com toda a dignidade e que vai permitir mesmo um trabalho também de apoio social aos polícias, muito digno, e dando-lhes, de facto, maior confiança nas condições de trabalho. O reforço das remunerações. Eu recordo que agora, para quem concorre à Polícia de Segurança Pública, tem cerca de mais de 100 euros de salário na base da carreira. Por outro lado, o reforço que foi feito no pagamento do subsídio por risco, para a base fixa, que estávamos a falar de cerca de, passou de 31 euros para 100 euros, no reforço do subsídio de risco, para a base fixa, mas depois há uma base variável. As ajudas que estivamos também a dar com o alojamento e, ainda, um pacote de medidas sociais de apoio por parte dos municípios das áreas metropolitanas, eu diria que contribuirá, do meu ponto de vista, para tornar a carreira mais atrativa e mais apelativa para as jovens gerações.